Flexível a Palavra de Deus Este é o tema do nosso devocional de hoje E eu quero convidar você para olharmos a escritura do Evangelho de São Lucas No capítulo 5, versículos 37 e 38 Ninguém, a Bíblia diz assim E ninguém deita vinho novo em odres velhos De outra sorte, o vinho novo romperá os odres E em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos E ambos juntamente se conservarão Na mensagem A Personificação do Cristianismo Pregado dia 20 de janeiro de 1957 Do parágrafo 94 a seguir O Irmão Brana começou a mencionar e a citar aqui alguma coisa Referente a esta passagem E ele disse que algo sempre o incomodava Como poderia um odre perecer? Como poderia um odre, melhor dizendo, parecer? Que formato seria isto? O porquê destas colocações que Jesus tratou de deixar aqui para nós Muitas pessoas ao se deparar com esta palavra Não conhecem sua origem ou não conhecem o que é Às vezes as pessoas dizem que é uma vasilha Ou é um litro ou algo assim E ele chegou a dizer, olha os odres de hoje Os lugares onde são depositados hoje O vinho geralmente estão aí em bíblos Você encontra eles aí Nas prateleiras de mercados, de lojas Mas não era sobre isto que Jesus Ou desse tipo de material Que Jesus citou aqui Esta passagem bíblica Nos tempos de Jesus O odre ali, que eles usavam Era feito de couro de animal Então você começa a ver que há um significado diferente Esta pele do animal, ela era curtida E quando esta pele de animal ficava ali velha Quando ele era novo, você sabe Era fácil Uma pele maleável Você conseguia contorná-la Você conseguia fazer com que ela se esticasse Se expandisse Quando ela era nova E havia acabado de ser curtida Ela era flexível Mas quando ficava velho Então aquilo se tornava algo muito seco Então imagine algo como se fosse uma espécie De uma sacola feita de couro de animal Algo assim E aquele vinho novo era posto ali Qual é o processo? Quando aquele vinho novo entrava em contato Com aquele odre também novo Com aquele couro de animal novo Um processo de fermentação ocorria E este processo de fermentação Conseguia cumprir o seu propósito Porque o couro se expandia Era flexível E ele conseguia suportar a fermentação Daquele vinho no seu interior Pois bem, ele diz Muitos de vocês sabem como fica a pele Quando ela seca Ficava rígida Então se você colocasse um vinho novo Para fermentar Dentro de um odre velho Ele racharia aquele odre Não suportaria Passar por aquele processo Não era flexível Não era maleável Ela fica velha e seca a pele Ela fica toda enrugada E bem dura Agora se você coloca um vinho novo ali Não tem nenhuma vitalidade ali E aquilo vai se romper É exatamente como tentar pregar Com o batismo Pregar o batismo com o Espírito Santo No poder genuíno da ressurreição E tentar estabelecer isto diante do povo Quando você o faz O que acontece quando você coloca isto? Eu espero que você possa entender A nova vida começa a fermentar Se você não está disposto a receber o novo de Deus Como ficará então você pronto para quando ele for lhe usar? Porque as coisas são assim O homem deixou da palavra de Deus há muito tempo E ele passou a viver de um outro evangelho Este evangelho não trouxe a fermentação necessária Este evangelho moderno, fácil Na verdade está fazendo com que a igreja fique enrijecida Porque as tradições estão lá As coisas estão lá Os credos estão lá dentro Mas é uma igreja que não consegue receber o novo de Deus Está estagnada Está parada São milhares e milhares de vidas hoje Estão assim Foram colocadas aqui sobre esta terra O Senhor esperava ver deles um louvor saindo dos seus lábios Esperava ouvir deles uma oração de gratidão Mas estão enrijecidos Estão ali como inflexíveis naquilo que eles consideram certo ou errado Não arredam o pé Não se deixam levar pela palavra Não deixem que a palavra os modele Não, eles são totalmente duros naquilo que creem Passando assim a se tornar homens e mulheres Que Deus não consegue trabalhar com eles O próprio Senhor Jesus diz assim que as tradições Elas têm anulado Isso daí tem anulado o trabalho de Deus O que Deus pode fazer com esse povo Sempre que ao longo da história Deus levantava um profeta Deus levantava um homem seu ali Para mover o molho novamente Para trazer a unção da palavra sobre a congregação novamente Havia aqueles modos novos Havia aqueles homens de corações flexíveis Que se assentavam com profetas Que ouviam suas mensagens Que compreendiam e se flexionavam para receber aquilo Porque sabiam que quando aquela palavra entrava lá dentro Um processo começava e eles queriam aquela mudança Eles aceitavam a mudança pela palavra Não por ideias Pela palavra Porém a grande maioria era composta de pessoas endurecidas Ora pela religião Ora pela tradição Pelos costumes familiares Pelos costumes regionais ali daqueles lugares Eles não abriam mão da velha vida Para deixar uma nova vida começar E este tem sido o grande problema Não adianta você jogar Isto, este vinho novo Esta palavra revelada Em coração Onde as coisas estão enrijecidas Sabe, a revelação vem Para mudar o nosso interior Para transformar a maneira como pensamos Mas a palavra chega ao teu coração E você olha para ela e diz Bom, eu não quero que essa palavra me mude Eu não vou continuar Eu vou prosseguir do meu jeito E eu não vou mudar a minha maneira Eu sou assim, ponto final E essas são pessoas duras E a palavra vai indo ao encontro delas Até que chegará um momento Que romperá com suas vidas Então, o irmão Brana vinha falando um pouco sobre isso E ele diz A vida nova, ela está fermentando E se ele está no novo e flexível odre Onde o óleo do animal ainda está na pele Quando o vinho novo começa a dilatar A pele esticará Por outro lado, a Bíblia diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente A pele nova, quando recebe essas verdades Recebe a palavra Ela diz Amém Eu creio nisso Ela acredita naquilo Ela recebe a palavra Ela está disposta a abandonar suas ideias Para ficar com o que a palavra diz Então, ela se estica com aquela verdade que recebe Jesus vem através das escrituras E a Bíblia vem falando Do batismo bíblico correto Nunca houve um batismo a não ser Em nome do Senhor Jesus Cristo Nunca houve um outro batismo na vida Todos os atos batismais realizados na escritura São todos feitos em nome do Senhor Jesus Cristo Pois bem Quando essas verdades chegam ao ouvido Chegam ao coração de um eleito De um ordem novo Que está disposto a aceitar a mudança Que Deus está dando Para nós entendermos melhor aqui Aquilo é maravilhoso Encaixa perfeitamente O processo de fermentação é iniciado E ele se estica com a palavra Ele se envolve tão perfeitamente na palavra Que a palavra não arrebenta Mas a palavra se encaixa nele perfeitamente Mas os de coração duro Quando as verdades da Bíblia vêm Eles rebatem isso Você pode apontar para as pessoas A necessidade de um profeta Para o tempo em que estamos E há muitos que se fecham para isso E dizem Não, não é deste jeito Não é assim Eu vou para minhas festas Vou viver a minha vida E não quero saber de mensagem Sabe, estão endurecidos Deixe Deus fazer algo por você Quando o vinho novo diz Que o batismo com o Espírito Santo E ele vem e diz Eu sou a vida de Deus Que está operando em você A pele nova vai dizer amém para isso Vai se esticar com essa verdade Quando o vinho novo diz O Espírito Santo é o suficiente Para a nossa cura Hoje o vinho novo se dilatará O vinho sendo a palavra Quando ela diz aquilo Então o odo de novo se dilatará Tirar o seu amém Englobará com essas verdades Sabe, o homem que é Bem sucedido com Deus Não é o que grita mais alto Não é o que pula mais alto Mas é aquele que Quando recebe da palavra Ele armazena esta palavra Dentro dele Passa por este processo De fermentação De mudança E ele Ele, não a palavra Ele se flexiona Para receber este conteúdo Ele deixa suas ideias Seus pensamentos Suas razões Sua brutalidade Sua ignorância Para se adaptar Com o novo de Deus A revelação É uma boa nova Chegando ao teu coração Não rejeite Não endureça Mas abra o teu coração Para receber Estas verdades Mas o que o velho corpo fará? O odo de velho perecerá E o vinho perecerá E é quase como lançar Suas pérolas aos porcos Agora para terminarmos Cristo não unge os ministros Para pregar o evangelho Para que o evangelho Volte a ele para o Senhor Não é este o propósito Mas ele espera Que você receba a palavra Ele espera que você Acate as verdades Que ele te entrega E você mude Suas ideias Seus pensamentos Para adaptar-se A palavra Amém? Deixe esta palavra Fermentar dentro de você Deixe ela tirar E extrair de você O melhor Sabe? É isto que o Espírito Santo Faz na minha vida E quer fazer na sua Sempre arrancando De dentro para fora As impurezas As ideias erradas A natureza dura Que temos Ele vai jogando fora Tudo isto E vai deixando então Ali apenas aquilo Que é edificante Eu creio que você Deseja isto para você Recebendo a palavra Ele diz Mas ele espera que você Receba a palavra E recebendo a palavra Esteja pronto Pronto para abrir mão Da velha vida Pronto para parar ali Sabe? E fazer como Paulo fez Um dia perseguiu Mas de repente Aquilo foi revelado Para ele Que não era assim E ele teve a hombridade A coragem De parar E dizer Olha Eu persegui Mas hoje vejo Que este é o caminho Da salvação Talvez você precise Também parar um pouco E rever seus conceitos Suas ideias Suas linhas de pensamento E deixar que o ouro espírito Trabalhe dentro de você Esteja pronto Para receber As novidades Que Deus quer trazer Tome aquele couro de vaca Que você deixou ali Duro Sabe? Com aquela velha condição Formal E troque ele Pela pele de carneiro Que é flexível A palavra de Deus Vamos fazer esta mudança Hoje Vamos abrir mão Sabe? Dessas ideias Tão erradas Que temos Desta linha De tratar Dessa maneira De tratar As pessoas Sempre com brutalidade Abra mão Destas coisas E aceite Aquilo que Deus Quer dar a você E a tudo Que a Bíblia diz Você dirá Amém Se o teu coração Está realmente mudado Se há aí dentro de você Uma natureza Flexível Para receber A palavra Flexível Para receber A revelação Não é assim Não Olha isso aqui Assim Acabou O ponto final Deixe Deus Moldar Você Deixe Deus Encaixar Esta palavra Aí dentro De você E você Conseguirá Sim Dizer Amém De uma forma Sincera Verdadeira Profunda A cada Conteúdo Contido Nesta vida Isto deve Vir da Bíblia E quando Vier Você Crerá Nestas verdades E aceitará Isto Como o necessário Para a sua vida Volto a dizer Que o homem Através Da sua tradição Invalidou A palavra A revelação Está ali Sabe E eles Olham Para ela Todos os dias Mas não conseguem Consumir Aquilo Sabe A revelação Não consegue Trazer vida Mas você Que recebeu A palavra De Deus Deus está Dando vida A você Diariamente Amado e eterno Deus Muito obrigado Por este Glorioso tempo Aqui Senhor Por falarmos Das tuas verdades Da tua palavra E também Senhor Por termos Este Ó Deus Esta grande Oportunidade De olhar Para tantos Conteúdos Como o Senhor Tem dado Ó Deus A nós E ó Deus Poder assim Nos alimentar Destas verdades Que aonde Esta voz Chegar Aonde este Vídeo Alcançar Que pessoas E famílias Irmãos Amigos Conhecidos Sejam Ricamente Abençoados Tanto pelo Facebook Pelo Instagram Pelo Youtube Através do WhatsApp Senhor Onde for Que as pessoas Sejam ajudadas Abençoadas Em nome de Jesus Cristo Le peço Isto Amém Senhor Amém Onde eu